Olá, pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se internacionalizar, você se diversificar no exterior de acordo com alguns aspectos da sua vida, como, por exemplo, você tirar uma segunda cidadania para você ter um outro passaporte, você tirar residências por domicílio, que é você ter os documentos de identidade e o direito de viver em outro país que não tem nada a ver com cidadania, é diferente, você trocar a sua residência fiscal para outro país, você abrir uma empresa offshore, uma conta bancária offshore, você investir em outro país, seja no mercado financeiro ou no mercado imobiliário e por aí vai. Bom, hoje eu queria bater um papo aqui com vocês sobre, claro, nos comentários, por favor, venha aí bater esse papo, porque isso daqui é uma análise, tá? E a questão aqui que a gente quer falar é se o Brasil é ou não um paraíso fiscal. Pode parecer ridículo isso que eu estou falando, porém, tem que se levantar isso, porque é uma questão que os socialistas, comunistas e europeus levantam, certo? Que o Brasil, sim, é um país, um paraíso fiscal e a gente vai discutir sobre isso, mas antes eu vou mostrar aqui para vocês o nosso site teoriadasbandeiras.com.br. Aqui vocês vão achar tudo sobre a teoria das bandeiras, inclusive vocês podem passar aqui as diversas bandeiras, clicar e ler sobre as bandeiras. Por exemplo, residência por domicílio, você clica aqui em residência por domicílio, você vai ler, tem um videozinho aqui também, pode agendar uma consulta comigo ou pode mandar uma mensagem por WhatsApp para saber algum valor, alguma coisa, alguma residência. Vocês também podem marcar consulta por aqui, ou 25 e 50 minutos. Nós temos a comunidade Plano B, está bem legal a comunidade, tem muito conteúdo, nós temos sobre a teoria das bandeiras, análise sobre os países, tem a teoria das bandeiras Academy, vários cursos dentro do Academy, você pode ser membro VIP para ter o Academy, ou membro Platinum, ou membro iniciante. Tem todos esses bônus, dê uma olhada lá. Além disso, nós temos o Brasileiro Sem Fronteiras no Instagram, no X, tem o canal da minha esposa brasileira Sem Fronteiras, tem a nossa corretora parceira lá, que o Lewis Hamilton é o Garoto Propaganda, CFI, o seu dinheiro fica lá nas Ilhas Maurício, totalmente longe das garras do Brasil. E é isso, pessoal, vamos lá, vamos falar sobre essa questão aí do Brasil ser ou não ser um paraíso fiscal. Primeiramente, eu vou analisar, não é eu que estou falando que é paraíso fiscal, não, porque muita gente já vai estar me xingando só por ler o título do vídeo. E também não é clickbait, não é um anzol aqui para vocês virem, uma isca, para vocês me xingarem. Não, não é isso, realmente é algo de se debater, sabe por quê? Porque se a Europa, os socialistas e a OCDE pensam que o Brasil tem características de paraíso fiscal, o que acontece? Você pode esperar que cada vez mais a taxação no Brasil, os impostos no Brasil vão piorar. E é isso que eu quero trazer aqui para a discussão. Bom, o que é um paraíso fiscal na realidade? Além de você ter o anonimato, essas coisas tudo, são países que cobram menos de 20% de tributação. Para eles, para a Europa, digamos assim, para os socialistas, isso é um absurdo cobrar menos de 20%. E isso acaba caindo na lista negra deles. Portugal, por exemplo, tem uma lista negra gigantesca. O Brasil não é, não está na lista negra. Porém, tudo que é país que taxa menos de 20% no imposto de renda, ou na empresa, ou dividendos, ou qualquer outra coisa, está na lista negra de Portugal, como de outros países da Europa. A gente sabe que a Europa, as faixas de imposto de renda, chegam a 50%, 60%, certo? E o Brasil tem várias características de paraíso fiscal, se você analisar dessa forma. Então, eu quero analisar isso para vocês, para a gente já traçar aqui o que pode acontecer com o Brasil se eles quiserem pressionar, se a OCDE quiser pressionar, o Brasil a modificar, e já está conseguindo, por quê? Porque o objetivo do Brasil é entrar na OCDE, o Bolsonaro já queria, o Lula, com certeza, é um pão mandado da OCDE, vai querer. Então, antes de tudo isso, a minha opinião é que imposto é roubo. Eu quero pagar pelos serviços que eu quero receber, certo? Então, se eu quero pagar por estradas boas, por um bom hospital, ou por qualquer coisa que eu quero usar, eu prefiro pagar diretamente para uma empresa que administre, não para um governo. Por quê? Porque o governo quer oferecer universidade pública, escola pública, tudo público, e eu não quero pagar por certo serviço. Por exemplo, eu não tenho filho, por que eu vou pagar para a escola pública? Certo? Se eu não tenho carro, eu não quero pagar por certas coisas, por exemplo, pedágio, sei lá. Entendeu? Então, vamos partir do princípio que imposto é roubo. E isso, para mim, é fato. Porém, você não vai conseguir viver longe de imposto. Qualquer lugar que você for viver no mundo, você vai pagar algum tipo de imposto. Pelo menos algum tipo de imposto. Não existe nenhuma ilha em algum lugar do mundo que você não vai pagar nenhum tipo de imposto. Pelo menos algum tipo de imposto você vai. E, às vezes, são pegadinhas. Você vai para algum lugar, não tem imposto nenhum, imposto de renda, mas tudo é o triplo do preço. Porque aí eles pegam e taxam no imposto de importação, e tem frete, tem tudo. Aí, aquelas ilhas no Caribe, o custo de vida é o dobro do preço. Então, tudo você tem que analisar. Mas vamos lá. A taxação do Brasil, ela é uma taxação universal. Diferente de vários países que são considerados paraíso fiscal. Porque, nesses países, a taxação é é uma tributação territorial. Como o Panamá, como o Paraguai, certo? O Paraguai, em si, seria um paraíso fiscal. Porque taxa, 10% a renda da empresa e a renda da pessoa física e o IVA é 10%. E tributação territorial, ponto. Paraíso fiscal. Panamá também. O Brasil, ele tem características, porque muitas pessoas, elas não sabem que você tem que taxar toda a sua renda. As pessoas não sabem disso. O Brasil, ele se torna um inferno fiscal e não um paraíso fiscal. E isso a gente tem que saber. Mas os europeus não sabem. Porque a gente não sabe como pagar os nossos impostos. primeiro que muitas pessoas vêm na minha consultoria dizer ah, eu recebo dinheiro na Austrália, eu recebo dinheiro na Europa, dinheiro nos Estados Unidos, mas eu não trago para o Brasil. Então, eu não tenho que pagar imposto. Sim, você tem que pagar imposto, você tem que declarar tudo o que você recebe em qualquer lugar do mundo e pagar o imposto no Brasil. Se você já pagou o imposto em algum lugar do mundo, se tiver acordos com o Brasil de não bi-tributação, daí você vai ver se dá para descontar e tal. Mas, tudo o que você ganhar em qualquer lugar do mundo, você tem que declarar no Brasil se você é um residente fiscal no Brasil. Ponto. E muita gente vai morar em outros países e não deixa de ser residente fiscal no Brasil, não dá saída. E fica ganhando dinheiro lá no outro país e não declara no Brasil. Então, isso pode ser muito grave. Parte por aí. Mas, tributação universal não é característica de paraíso fiscal. Agora, vamos para algumas características. O Brasil permitia diferimento tributário em empresas offshore. Isso é característica de paraíso fiscal. Certo? O que é isso? você abre uma empresa no Panamá, Bahamas, BVI, e aí você não tira o dinheiro da empresa. Você vai lá, você investe o dinheiro pela empresa e fica investindo e não tira o dinheiro, não tira lucro da empresa, não tira dividendo da empresa e vai indo, vai indo, vai indo, aquilo lá vai se aumentando, você passa para os seus filhos e aí não paga imposto nunca. Isso era característica de paraíso fiscal. O que o CDF fez? Não o Brasil. Isso daí não pode, porque a Europa não faz, os Estados Unidos não fazem, a Austrália não fazem, o Canadá não... Nenhum desses países deixa isso acontecer. E aí, o Brasil teve que mudar. Vocês acham que realmente foi porque o Brasil quis mudar? Não. Mandaram o Brasil mudar. Claro, os socialistas do PT, esse pessoal aí, também quer mudar, mas o Bolsonaro ia ter que mudar também. E aí, foi lá e mudaram. Então, mesmo você não distribuindo o dinheiro da sua offshore, no final do ano, você vai pagar lá 15% em cima do faturamento, o que é pouco ainda. Então, a gente pode pensar que isso daí vai poder chegar a 20%, 30%, 40%, porque, eu já vou dizer depois. Daí, nós temos o imposto de renda no Brasil. O imposto de renda no Brasil, as faixas vão até 27,5%. 27,5% é praticamente quase igual ao do Panamá, que é 25%. Aí você vai dizer, mas como assim o Panamá é 25% assim? O Panamá, você não paga imposto se você gerar sua renda fora do Panamá. Certo? se você gerar sua renda numa empresa dentro do Panamá, numa padaria, num restaurante, alguma empresa dentro do Panamá, farmácia, etc., você vai pagar 25%, certo? Então, 27,5% não difere muito do paraíso fiscal. Aqui no Chile é 40%, certo? Falando nisso, agora no nosso novo estúdio aqui, na nossa nova casa no Chile, deixa eu ver se vocês conseguem ver aí, tem o foco ali atrás, as montanhas e tudo. as montanhas, deixa eu voltar o foco para mim. Deu. Aqui no Chile é 40%. No Uruguai, que o pessoal tanto fala, é 35%. Argentina também eu acho que é 35%. Os Estados Unidos é 40%, fora os estados que podem cobrar também. Aí você vai para a Europa, lá, Portugal vai 48%, aí vai 50%, vários países 60%. Exposto de renda. O Brasil é só 27,6%. O que que eu acho que o PT vai fazer e se ficar mais um mandato, com certeza, e isso vocês podem esperar, porque é isso que eu estou dizendo, a OCDE manda e eles se aproveitam para taxar mais. Eles vão pegar, entre aspas, aliviar a classe mais baixa da população, justamente para não sonegarem, e aí vão colocar 5 mil reais por mês de isenção, essa faixa aí não paga imposto, no mínimo de 27 mil por cento vão aumentar para 35%, que é a base normal aí da OCDE. 35% de imposto de renda pessoa física. Aí a gente pode analisar outros impostos aqui. Pessoa jurídica. Isso é interessante, pessoal. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. 90% das empresas no Brasil estão no Simples, Simples Nacional. A minha empresa no Brasil é no lucro presumido, aí já paga bem mais impostos, a prestação de serviço chega a 32%, lucro real aí vai mais. Mas, enfim, o Simples Nacional, pessoal, é praticamente um paraíso fiscal para os europeus. os europeus pensam isso e os próprios socialistas pensam isso. Porque o que o socialista quer? O socialista quer que você pague imposto para eles administrar o dinheiro, inclusive eles fazem a corrupção deles e daí eles te entregam um serviço de péssima qualidade e você fica sem dinheiro e você paga pelo que você não quer. É isso que eles fazem. Mas se você pegar aqui no Simples Nacional, até 4 milhões e 800 reais por ano, você está no Simples Nacional. Não é todas as empresas que podem, não é todos os Kinais que podem, mas tem vários. Então, 90%, por exemplo, eu tenho o Cresce, venda de imóveis no Brasil e também sou um sócio no exterior, então eu não posso. Quem não tem residência fiscal no Brasil não pode ser no Simples. E também quem tem venda de imóveis também não pode ser no Simples. Mas, você tem aqui uma pessoa que ganha até 360 mil reais por ano, ela está pagando 7,30% no comércio. uma pessoa que ganha 720 mil reais por ano, aqui, 9,5% e vai até 19%. Tem as faixas que você vai descontando, aí tem os descontos aqui. Na indústria, indústria, pessoal, fabricação de roupa, acessórios, produção de alimento, indústria de imóveis, artigos de decoração, fabricação de produtos de limpeza, fabricação de peças para automóveis, você vai até 4,8 milhões de reais. É isso daí, dá quanto aqui em dólar? Peraí, deixa eu ver. Vamos lá. Olha, pessoal, dá 857 mil dólares por ano, por ano, para você pagar menos de 30%, isso é indústria, né? Mas aqui, no comércio, você vai pagar 19% para ganhar 800 mil dólares por ano? É muita grana, pessoal. Aí tem outras aqui, né? Se você vier aqui, medicina veterinária, olha só, 30%, você fica aí, tem pessoas que eu conheço que vendem curso, por exemplo, e ganha dinheiro vendendo curso, Hotmart e tal, você tira até alguma coisa se você vender e-book, tem pessoas aí pagando 6% de imposto, 6%. E aí eu vou dar e aí eu vou dar mais uma para vocês, tem pessoas pagando 6%, continua residente fiscal no Brasil, tira visto de Noma Digital para tudo que é lugar, todos os países que vai, aí nos países, alguns você não precisa pagar nenhum imposto, outros você paga só o social e vai viver em países de primeiro mundo. Aí fica dois anos em cada país, o quanto que pode, normalmente o Noma Digital é dois anos no máximo, alguns países até três anos, lá você paga o imposto social, normalmente vai pagar uns 15%, 10%, paga mais 6% no Brasil e fica vivendo em países de primeiro mundo como o país de paraíso fiscal. Então esse é o simples nacional, mas mesmo que seja o presumido e o real, você paga e depois dividendo não tem, não tem. e nos países tem, pessoal. A maioria dos países o dividendo ele é dentro do imposto no imposto de renda. Nos Estados Unidos o dividendo para a pessoa que não vive lá e investe ações e tal, já é descontrado 30% na fonte. Quem vive lá é residente fiscal é imposto de renda. lucro imobiliário vai de 15% a 22,5% até o 15% que eu estava olhando se eu não me engano é 5 milhões de reais por ano. por ano por mês agora eu fico em dúvida mas para você chegar em 20, eu acho que é por ano para você chegar em 22,5% é 30 milhões de reais. É muita grana. Ganho de capital é a mesma coisa. É muito dinheiro e você tem aí também uma isenção na bolsa para ir vendendo ações sem não pagar nada. eu acho que o dividendos por exemplo se vocês quiserem pensar o que que eles vão fazer que é uma é uma pressão que a OCDE vai colocar é botar o de 15% a 22,5% a mesma coisa. 5 milhões a 22 é a mesma coisa a 30 milhões né. O IPTU no Brasil é ridículo ridículo. 0,33% do valor do imóvel. Na Flórida é 1% a 2%. Fica entre os dois. O que que isso resulta? Eu prefiro pagar para uma empresa administrar o bairro digamos assim. Você vai lá paga o dinheiro administra o bairro. Porque obviamente a administração do governo no Brasil ainda ia fazer pior mas isso pode resultar nos fios de alta tensão tudo subterrâneo tudo cortadinho a vegetação cortadinha ruas limpas isso pode vir do IPTU é claro que se no Brasil você pagar imposto isso vai sumir o seu dinheiro não vai voltar. E no Brasil não tem imposto de riqueza. O que que é o imposto de riqueza pessoal? É um IPVA como se fosse um IPVA um IPTU em cima de toda a sua riqueza de todos os seus ativos de tudo que você tem eles dão uma isenção por exemplo no Uruguai tem lá é de 0,5 a 1,5% tem isenção de 150 mil dólares se não me engano e aí você vai pagar em cima de tudo que você tem tudo 0,5 a 1,5% na Europa é muito comum isso e o Brasil pode botar então vamos pensar aqui se a Europa vê o Brasil como um paraíso fiscal entre aspas certo e quiser aumentar os impressionar para os ricos entre aspas no Brasil pagarem mais impostos porque na realidade os ricos conseguem não pagar muitos impostos no Brasil né e aí o que que acontece vai aumentar vamos de novo a pessoa física de 27,5 para 35 35% eles podem dificultar o simples o simples eles podem pegar e falar assim não pô para 4 milhões e 800 não eles vão dizer assim não 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 esse não é o cara que vota em mim o cara que vota em mim é o cara que ganha 5 mil reais por mês sei lá 80% da população isso vai fazer ele ganhar a eleição então o simples vai ser sei lá até 100 mil reais por ano ou 200 mil reais por ano não sei não 4 milhões 800 que seja 300 mil reais por ano isso vai acabar com muita empresa as empresas vão começar a pagar mais presumido e o real pode continuar a mesma coisa mas colocar dividendos de 15 a 22 e meio por cento lucro imobiliário e ganho de capital ao invés de 15 e 22 por cento dividendos também e ganho de capital também acaba com esse esse 15 a 22 e meio por cento e coloca ele na no imposto de renda até 35 por cento que é o que fazem os outros países o IPTU pode subir para 1 por cento e botar imposto de riqueza olha só como eu consigo piorar a situação do Brasil fora que o que é realmente destruidor no Brasil é o imposto de consumo e todos os impostos que você coloca em cima dos produtos no Brasil se paga 18 por cento em cima do feijão e vai de 18 a 70 por cento e eles querem simplificar no IVA que vai ser o IVA mais alto do mundo a 30 por cento aqui no Chile é 19 no Uruguai é 22 na Argentina é 21 se não me engano nos Estados Unidos é 7 na Flórida Panamá é 7 no Paraguai é 10 então vocês imaginam tudo isso que eu falei colocar em cima e já ter um IVA de 30 por cento o que vai acontecer? vai acontecer que o Brasil vai ser em cima do PIB em cima do PIB da arrecadação o Brasil já taxa 33% está aqui deixa eu botar um pouco maior aqui deixa eu ver se dar aqui o Brasil já taxa quase 34% o Brasil taxa 33,3% que é o 34% então se aumentar tudo isso cada coisinha pequenininha pode passar do OCDE aí você vai vendo aqui os outros Argentina é 29 Uruguai é 26 o Chile aqui é 23,9 América Latina 21,5 aí vai diminuindo aqui você vai vendo México 16 Paraguai 14 Panamá 13 os Estados Unidos estão em 24 mais ou menos tá? então é isso que pode acontecer com o Brasil você olha pro Brasil e vê o socialista até o comunista olha o Brasil taxa 27,5% no imposto de renda olha o Brasil não tem imposto de dividendos olha o Brasil não tem imposto de riqueza vamos colocar tudo isso mas no final das contas o Brasil hoje já taxa 33% em cima do PIB já é um desastre e o desastre também é o imposto de consumo que no final das contas o pobre ele paga por tudo o que ele gasta ele ganha e gasta tudo e como ele ganha e gasta tudo mesmo que você desonerar ele mesmo que você dá isenção do salário todo dele tudo que ele ganha ele gasta então ele ganha lá 5 mil reais e gasta 5 mil reais ele tá pagando 30% de IVA então assim é um absurdo porque todas as coisas chegam no Brasil pelo dobro do preço um carro é o dobro do preço no Brasil até que no Chile é quase metade do preço o Paraguai é metade do preço o Panamá é metade do preço eletrônicos e etc então é isso pessoal conclusão o Brasil ele aparentemente é um paraíso fiscal para socialistas eles acham isso no Brasil eles acham que o que o o rico no Brasil não vai pagar imposto e tal mas acaba que o Brasil é um país que é um inferno tributário não é um paraíso fiscal paga em cima do PIB e aí o que que eles vão fazer não vamos aumentar o imposto aí né para fechar as contas que é o que o Haddad vai fazer o Lula vai fazer e o que que eu digo para vocês qual é a solução eu acho que a solução é a teoria das bandeiras venha conversar comigo que eu te ajudo a isso eu acho que a melhor solução é botar o dinheiro fora do Brasil e dar saída fiscal do Brasil mas aí tem várias estratégias você conseguir um plano B Uruguai Chile Paraguai Panamá Estados Unidos tem várias estratégias e principalmente dar saída fiscal do Brasil porque dar saída fiscal do Brasil também tudo que você tem fora do Brasil você não vai pagar você não vai declarar então você tem investimentos fora do Brasil você não vai declarar mais para a receita né e aí não é que nem sonegar é realmente você estar dentro da lei certo então é isso pessoal é deixe os seus comentários o que vocês acham esse vídeo vai ficando por aqui um abraço a todos e até mais e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti